Estamos passando aqui pela Praça Matriz de Santo Isabel do Pará e vendo que o tempo está fechando, provavelmente cairá uma chuva ou não. Estamos seguindo aqui no final da Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, acessando a Avenida da República, no cruzamento aqui da PA 140. E chove ou não chove, eis a questão. Parte do Centro Comercial de Santo Isabel do Pará. Queremos saber se vai chover ou não. Eu aposto que sim, que vai cair uma rajada de chuva. E eu estou seguindo para casa aqui, nessa expectativa. Vem comigo. Chegando em casa.